Olá, meu amigo, minha amiga, como vai, tudo bem? Uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal Severino Breda Direito e Teologia. Sejam todos bem-vindos, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Nesta noite de domingo, calorosa, eu quero apresentar mais um livro para vocês sobre interpretação bíblica. Depois de um jogo de futebol bem acirrado, eu não acompanhei, mas eu fiquei sabendo do resultado, São Paulo ganhou, os flamenguises estão bem quietinhos, não estão falando nada, mas enfim, esse não é o objetivo do meu vídeo. Estou apenas relatando quem ganhou, não torço para nenhum dos times, não acompanho muito futebol, mas o time do São Paulo está em festa. Infelizmente, no jogo, ou há um ganhador, um perdedor, ou há empate. Então, nesse caso, houve um perdedor, e houve um ganhador, infelizmente. Então, infelizmente, houve esse resultado. Mas enfim, o que queremos falar nesta noite é sobre essa obra, interpretando as escrituras. Descubra o sentido dos textos mais difíceis da Bíblia. Quando nós vamos ler a Palavra de Deus, nós nos deparamos com várias passagens bíblicas complexas e devemos pedir a orientação do Espírito Santo para que possamos compreendê-la. Além da orientação do Espírito Santo, é claro, nós dependemos de técnicas, técnicas de interpretação da hermenêutica, da exegésio. E esse livro vem muito contribuir para a interpretação de textos difíceis da Bíblia. Esse livro foi elaborado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, São Paulo, edição de 2015. O seu título original é Interpreting Scripture, Bible, Questions and Answers. Então, Interpretando as Escrituras, Perguntas e Respostas da Bíblia, né? Enquanto que na tradução aqui, Desculpa, Interpretando as Escrituras, Desculpa o sentido mais difíceis, o sentido dos textos mais difíceis da Bíblia. E aqui fala, Interpretando as Escrituras, Bible, Questions and Answers. Então, o título original, lançado em 2015, foi lançado primeiramente lá nos Estados Unidos. Uma equipe de teólogos, né? Membros do Instituto Bíblico de Pesquisa, né? Então, tivemos vários colaboradores, que tem uma relação de vários teólogos adventistas do sétimo dia, que elaboraram essa obra. Uma obra de interpretação e crítica, uma obra de exegese, interpretação bíblica. Então, aqui na contracapa vem dizendo qual é o objetivo desse livro, né? Você já quis saber por que os estudiosos cristãos interpretam a Bíblia de forma tão diferente? A Bíblia é uma só, nós sabemos disso. Mas cada um interpreta uma técnica, uma hermenêutica diferente, uma exegese diferente. Então, existe a hermenêutica histórica, existe a hermenêutica histórica e crítica, existe a hermenêutica alegórica. Então, existem vários tipos de hermenêutica. Então, dependendo, a hermenêutica dispensacionalista, a hermenêutica literária. Então, existem vários tipos de hermenêutica. Eu não sou especialista hermenêutica para falar disso, mas sabemos que existem vários métodos de interpretação, vários tipos de hermenêutica que são utilizados para interpretar a Bíblia, né? Então, por isso que a Bíblia é interpretada de formas diferentes. Será que Deus realmente endureceu o coração de faraó? Essa é uma pergunta que esse livro vem respondendo. Será que Deus endureceu o coração de faraó ou o próprio faraó endureceu o seu coração? Qual o significado de a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos? Então, existem passagens bíblicas que nós nos deparamos e ficamos assim, sem compreender, sem entender, né? E o que é o pecado contra o Espírito Santo? O que será o pecado contra o Espírito Santo? Muitos falam que o pecado contra o Espírito Santo, existe uma denominação que diz que o pecado contra o Espírito Santo é o adultério. Então, a pessoa que praticar o pecado do adultério não tem salvação. Então, está perdido eternamente. Alguns falam que o pecado contra o Espírito Santo é você endurecer o coração e recusar o Espírito Santo. Então, você está perdido. Então, existem várias formas de interpretar a Bíblia, né? Essas e muitas outras perguntas sobre a Bíblia e seus ensinos são respondidas nesse livro. 49 autores ajudaram a escrever essa obra. Todos eles estudiosos adventistas altamente qualificados. Todos com doutorado, PhD, pós-doutorado. São pessoas muito bem gabaritadas, né? Eles compartilham a convicção de que a Bíblia é a inspirada e confiável palavra de Deus, originária de muitos países e culturas. Então, são teólogos do mundo inteiro. Os colaboradores têm em comum o mesmo compromisso com Cristo e sua igreja. Nós sabemos que a igreja de 27º dia é uma igreja mundial. Ela está presente em mais de 200 países. E existe uma unificação doutrinária. Então, é um corpo doutrinário único, a nível mundial. Não existem diferenças doutrinárias de um país para o outro. Mas sim, há uma união, uma doutrina mundial. E nós tivemos aqui a colaboração, nesse livro, dessa obra, de 49 eruditos teólogos adventistas, todos doutores, PhD, pós-doutorado. Esse importante livro foi escrito para pessoas que, enfrentando às vezes dificuldades na compreensão de certos textos bíblicos, ficariam gratas em receber alguma ajuda. Mas será útil também a pastores e instrutores bíblicos em seus respectivos ministérios. Além de ser de utilidade para os membros leigos, também é de utilidade para pastores e instrutores bíblicos. Nossa expectativa é de que o material se torne uma obra de referência para qualquer pessoa interessada em compreender passagens difíceis da Bíblia. É possível que, em alguns casos, os leitores discordem de resposta apresentada. Isso é natural, claro. A Bíblia é profunda demais para ser compreendida em sua totalidade por um grupo de teólogos. Então, não somente um grupo de teólogos podem trazer respostas para as dificuldades bíblicas. Isso é natural. A Bíblia é profunda demais para ser compreendida em sua totalidade. O mais importante é passarmos tempo orando e estudando o Livro Sagrado, enquanto aguardamos a volta do Senhor e a plenitude da sabedoria. Quem escreveu esse prefácio aqui, esse resumo, foi o pastor Ángel Manuel Rodrigues, ex-diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica. E o organizador dessa obra, na realidade ele não é o autor, ele é o organizador, é o pastor Gerhard Fandl, natural da Áustria, é teólogo e pesquisador. Durante vários anos foi um dos líderes associados do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Então, nós podemos ver aí que é uma pessoa gabaritada a escrever essa obra. Então, está aqui, interpretando as escrituras. Foi publicado em 2015. Aqui nós podemos citar alguns autores aqui, Roberto Badenas, John Baldwin, Ivan Blazen, S. Cesar de Cays, Richard Choi, Richard M. Davidson, A. Ganoss Drop, Quabena Dunter, Ron Dupress, Roy Gane, Frank Hazel, Michael Hazel, Milos Lado, Kiss, Gerhard Klimbjell, Martin Klimbjell, isso eu estou citando apenas uns teólogos mais conhecidos. Eckhart Miller, deixa eu ver qual mais é aqui, Wilson Parosky, que é um brasileiro, professor de Novo Testamento no NASP, professor de exergência no NASP, John Pauli, Gerhard Fender, que foi o organizador, Léo Ranzolin, que é um brasileiro também, foi professor de Novo Testamento no Pacific Union College, deixa eu ver aqui mais, pastor Ángel Manuel Rodrigues, que foi diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica, Willian Chair, Ranko Stefanovic, deixa eu ver quem mais, mas alguns outros teólogos que não são tão conhecidos, eu citei apenas os nomes dos mais conhecidos. Então, aqui, esse livro, ele vem dividido em questões introdutórias, questões introdutórias, vem falando dos textos difíceis do Antigo Testamento, e os textos do Novo Testamento. Então, vou citar apenas alguns tópicos aqui, nas questões introdutórias, ele fala sobre a questão da Bíblia, o autor da Bíblia, a questão dos livros, quais livros deveriam ser incluídos, porque alguns cristãos têm o livro menor, ou da Bíblia com menos livros, e a outra Bíblia com mais livros, será que existem erros bíblicos, erros na Bíblia? Como que você deve escolher uma versão bíblica? Quem escreveu o Pentateuco? Quem escreveu o livro de Isaías, Daniel? Por que quatro evangelhos? Por que os adventistas interpretam Daniel e Apocalipse? Algumas profecias do Antigo Testamento não se cumpriram? Por que os estudiosos cristãos interpretam a Bíblia de forma tão diferente? Então, essas são questões gerais. E textos do Antigo Testamento, falando lá sobre a semana da criação, sobre os dias de 24 horas, sobre o livro de Gênesis, Então, várias questões com relação ao Antigo Testamento. E com relação ao Novo Testamento, o que Jesus quis dizer ao derrubar que sejamos perfeitos? Qual que é o pecado perdoável? Quem é a pedra que Jesus citou que edificaria a igreja? Jesus deu autoridade para a igreja perdoar os pecados? Jesus permitiu o divórcio e o novo casamento? Já ocorreram sinais no sol, na lua e nas estrelas? Então, várias questões, passagens bíblicas difíceis, né? Em que sentido Cristo é o fim da lei? Todos os judeus serão salvos? Importa o dia em que adoramos? Por que Paulo ensina que todas as coisas são lícitas? Cristo aboliu a lei da cruz? Então, essas e outras questões vêm trazendo nesse livro. Então, se você quer saber mais, é um livro de praticamente cada tópico tem em torno de duas a quatro páginas. Então, não são muitas... Não é um livro que se aprofunda muito como o anterior que eu apresentei, sobre respostas a objeções. O livro Respostas a Objeções é mais completo. Ele tem respostas mais abalizadas, mais fundamentadas na Bíblia e com um texto mais longo. Enquanto que esse aqui, ele tem um texto mais curto, mais resumido. Mas é bem explicativo. Então, façam bom proveito dessa obra, magnífica, interpretando as Escrituras. Descubra o sentido dos textos mais difíceis da Bíblia. Se inscreva no nosso canal, continue assistindo os nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe, toque no sininho para continuar recebendo notificações de novos vídeos. Que Deus abençoe a todos. Continue pesquisando, estudando, em busca da verdade bíblica. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana a todos.